Olá, minha amiga! Olá, meu amigo! Eu sou José Erlan, sou professor de matemática e estou disponibilizando para você aqui uma sequência de aulas abordando a matemática básica. Na aula passada, a gente falou sobre as frações, conhecemos os tipos de frações, não foi isso, pessoal? E a noção de fração. Nesta aula aqui, eu vou trazer para vocês um tópico que a gente não abordou muito na aula passada, que é a leitura de frações. A gente precisa saber ler as frações, simplificar frações. Vocês vão ver que, quando a gente simplifica frações, a gente está encontrando frações equivalentes, que é um assunto extremamente importante na adição e na subtração, tá, pessoal? Então, as frações equivalentes, elas explicam o porquê, né? Muita gente, às vezes, não sabe, muitas vezes, né? A gente não sabe por que utilizamos ali o MMC para somar ou subtrair frações. A gente utiliza ali um processo mecânico, ah, tem que ser assim porque eu fui ensinado sim, calculou o MMC ali, mas não sabe por que calcula, né? Utiliza o MMC. O MMC é apenas uma ferramenta, só que muitas vezes a gente não precisa calcular, usar o MMC para resolver adição e subtração de frações, tá, ok, pessoal? Nesta aula, especificamente, eu vou trazer para vocês aqui a leitura, simplificação, a adição de frações homogêneas e heterogêneas e também, pessoal, a subtração de frações, tá, ok? Eu espero que vocês gostem. Na aula passada, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá, da aula passada e também na playlist de matemática básica, que é extremamente importante, né? A gente, às vezes, fica com dúvida em muitos assuntos, por exemplo, a fração, você vai usar nas equações, você vai usar aí na porcentagem, na razão, na proporção, né, como eu falei na aula passada. Então, pessoal, não deixe de estudar aí as frações, porque é um assunto muito, mas muito importante, tá, ok? Então, aproveita aí para se inscrever no canal, se quer receber por e-mail, ative o sino, e se gostou da aula, curta o vídeo, pois isso aí ajuda muito o nosso projeto, tá, ok? Então, vamos lá, estou disponibilizando aqui gratuitamente para vocês uma sequência de aulas de matemática básica. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula. Bom, pessoal, olha só que legal, né? Vamos aprender a ler rapidamente aqui as frações. Olha só, existem dois tipos de frações, as frações ordinárias, que a gente viu na aula passada, e as decimais. As decimais são aquelas onde, no denominador, aparece 10 ou potências de 10. Como vocês estão vendo aqui, ó, 10, aqui a gente tem 100, que é 10 elevado a 2, 1.000, 10 elevado a 3, 1 milhão, que é 10 elevado a 6, não é isso, pessoal? Então, são todas potências, né, são todos, os denominadores aqui são números que são potências de 10. Então, quando acontece isso, estamos diante de uma fração decimal, tá, ok, pessoal? Então, olha só, eles possuem nomes especiais, ó, o 3 décimos, por exemplo, faltou o acento aqui, ó, o 3 décimos, é... a gente escreve exatamente assim, ó, 3 décimos, tá, porque o denominador é 10. Quando o denominador é 100, chamamos de centésimos, então a gente tem aqui 9 centésimos. Está no plural porque o numerador é maior que 1. Se a gente tivesse aqui, ó, 1 sobre 100, pessoal, a gente tem aqui 1 centésimo, tá, no singular. Aqui, ó, 15 milésimos e quando está elevado, está dividido por 1 milhão, nós temos aqui 1 milionésimo. Se fosse 2 milionésimo, né, se fosse 2 sobre 1 milhão, aí estaríamos diante do 2 milionésimos, tá ok, pessoal? Então, no plural, então, 2 milionésimos, vamos escrever aqui, ó, milionésimos, tá ok? Então, a gente tem que se ligar nesse, é, na nossa, no plural e no singular aqui também, tá ok? Da mesma forma, nas frações ordinárias, ó, a gente tem aqui, ó, 1 terço, tá, 9 oitavos no plural, tá ok? Se fosse 1 oitavo, a gente não ia utilizar aqui no plural, seria 1 oitavo. Então, pessoal, a partir do 11, a partir do 11, no finalzinho da palavra, temos que colocar aqui, ó, a, é, a palavrinha, né, avôs, tá ok? Então, a gente tem aqui, ó, 21 onze avos, aqui ficou onde, né, o corretorzinho aqui. Então, aqui a gente tem 11 avos, então, 21 onze avos. Se o número aqui no numerador é o número 1, então, o avos aqui, no caso, ele fica no singular, né, então, a gente tem aqui, ó, um quinze avos. Se fosse 2, 2 quinze avos, tá, então, 2 quinze avos, tá bom, pessoal? Então, é só pra gente aprender a nomear aqui, é, as nossas frações, tá ok? Então, vamos aqui agora aprender a simplificar as frações, pessoal, olha só. Pessoal, olha só, é, quando uma fração, ela está na sua forma, é, irredutível, por exemplo, a fração dois terços, vou colocar aqui, ó, a fração dois terços, ela tá na sua forma irredutível, o que é isso? Significa que essa fração, ela não pode ser mais simplificada, eu não posso mais dividir, né, não existe mais nenhum número que divida o numerador e o denominador, além do número 1, certo? É por isso que o MDC, olha só, o MDC entre 2 e 3 é igual a 1. E quando isso acontece, chamamos essas frações aqui, essa fração, né, de fração irredutível, tá bom, pessoal? Ela é irredutível porque a gente não consegue mais reduzir ela, a gente não consegue mais simplificar essa fração, então, é por isso que ela é chamada de irredutível, tá? Então, quando o MDC de uma fração, ou melhor, do numerador e do denominador é igual a 1, então, essa fração, ela é irredutível. Só que, quando o numerador e o denominador ainda possuem divisores em comum, a gente pode, pessoal, simplificar essas frações até chegar em uma fração irredutível. Vamos ver como podemos simplificar essa fração aqui, como é que você faz, né? Eu vou mostrar aqui para vocês uma forma interessante de calcular rapidamente ou reduzir rapidamente uma fração, mas é interessante a gente entender como é que a maioria das pessoas fazem. Olha só, como esses dois números são pares, né, a primeira coisa que vem na cabeça é dividir por 2. Então, vamos fazer isso. Vou dividir aqui por 2 e aqui por 2. 36 dividido por 2 é igual a 18, não é isso? Então, eu vou colocar aqui 18. 18 dividido por 76 dividido por 2, pessoal, isso aqui vai dar 38. Olha só, então, a gente tem aqui ainda, ó, dois números pares. Então, a gente continua aqui dividindo por 2 de novo, não é isso que acontece? Vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Isso aqui vai ser igual, 18 por 2 é igual a 9. E 38 por 2, isso aí vai dar 19, não é isso? Isso, 19. Pessoal, olha só, o que você tem aqui é uma fração, como o número de baixo é primo, não vai ter nenhum fator comum com o número 9, além do número 1, certo? Então, o MDC entre 9 e 19 é 1. Então, esses números aqui, tá? Essa fração é uma fração irredutível. Olha só, simplificamos 36 por 76 ao máximo. Só que o detalhe que eu gostaria de chamar aqui a atenção de vocês. Primeiro, 36, pessoal, isso aqui é importantíssimo. 36 por 76 é uma fração equivalente a 18 por 38, né? Se você pegar qualquer coisa aí, pode ser uma pizza, dividir essa pizza em 76 partes iguais e tomar, ou comer, né, 36 fatias dessas 76, e também aqui, ou, né, pegar essa pizza e dividir 38 partes iguais e comer 18, é a mesma coisa que dividir a pizza em 19 e comer 9. Então, tudo isso aqui representa a mesma coisa, você vai estar comendo a mesma quantidade da pizza, tá ok? Então, a simplificação, ela nos dá também frações equivalentes. O oposto pode acontecer também, pessoal, entenda isso, tá? Entenda a fração equivalente, por exemplo, 1 meio. 1 meio, não sei se vocês concordam comigo, se eu multiplicar aqui por 2 e multiplicar por 2, isso aqui vai ser igual a 2 quartos. Perceba que é a metade de alguma coisa que foi dividida em 4. Aqui é a metade de alguma coisa que foi dividida em 2. Então, sempre a gente tem a metade de alguma coisa aqui, certo? Se for multiplicar por 3, por exemplo, eu ficaria aqui por 3 e 6. Então, perceba que a gente está diante de frações equivalentes. E a gente só consegue uma fração equivalente se multiplicarmos ou dividirmos o mesmo número no numerador e no denominador. Pessoal, se eu multiplicar só em cima ou se eu multiplicar só embaixo, aí a gente está diante de uma multiplicação, tá? Isso aqui é muito importante. A gente só vai estar diante aqui de uma multiplicação e de uma divisão. Então, se eu pegasse aqui 1 meio, pessoal, e multiplicasse apenas pelo número 2 aqui, só no numerador, tá? A gente estaria diante aqui de 2 meios. Perceba que 2 meios não é, pessoal, não é, tá? É uma fração equivalente a 1 meio. 2 meios é o total, tá? Então, quando eu pego duas fatias de alguma coisa que foi dividida em duas partes, eu estou pegando o total. Isso aqui, que é algo também extremamente importante, é o total de alguma coisa. Então, se você tem o numerador igual ao denominador, você está diante da unidade. Você está diante do total de qualquer coisa, tá? É a mesma coisa, né? Se você dividiu algo em 5 partes e pegou 5 dessas 5 partes, então, você está diante aí de uma unidade. A unidade de qualquer coisa, de uma referência que você tem. Tudo bem, pessoal? Então, olha só. Porque eu achei interessante falar aqui sobre as frações, as nossas frações, simplificação de frações. Olha só, vamos ver aqui. Essa parte é importante, pessoal, porque perceba que a gente poderia pegar essa fração aqui e chegar à fração irredutiva de uma maneira mais rápida, né? E a gente, às vezes, perde muito tempo fazendo essas divisões aqui e poderíamos apenas encontrar o maior número... Olha só, que interessante. O maior número que divide 36 e 76 ao mesmo tempo. Isso se chama, pessoal, de MDC. A gente já viu isso nessa playlist, né? Eu trouxe para vocês uma sequência onde a gente abordou aqui múltiplos e divisores de um número, não foi isso? E a gente falou lá do MDC. Pessoal, para ser mais rápido aqui, eu vou utilizar o algoritmo de Euclides, tá ok? Que a gente consegue calcular o MDC dessa forma. A gente pega o maior número, no caso aqui é o 76, e divide por 36. Eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, a gente vai ter que focar no resto, né? Muita gente faz essa continha com esse joguinho da velha aqui, tá? Esse aqui é o algoritmo de Euclides. Só que eu acho mais interessante a gente apenas olhar para o resto. 76 por 36, se você for fazer essa divisão aí, ó. 76 por 36, isso aqui vai ser igual a... 2 vai passar, não é isso? Então, vai ficar 36... Na realidade, não. Então, vamos colocar aqui, ó. 36 vezes 2 vai dar 72. Então, por 2 dá. 72, se você for subtrair aqui por 6, vai sobrar 4. Então, o nosso foco, pessoal, é aqui, ó. É no resto. Então, eu vou colocar esse resto aqui. Beleza. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir o 36 agora por 4. 36 por 4 é igual a 9, não é isso? E vai dar o resto o quê, pessoal? O resto é 0. Então, observe que eu estou colocando aqui só os restos. Quando eu chegar ao resto 0, isso aqui me dá... O último número antes do 0 é o nosso MDC, tá? Esse algoritmo do Euclides é muito interessante para a gente calcular rapidamente o MDC. Então, olha só. Eu poderia, então, aqui, ó, dividir por 4, pessoal. Olha só. Vou dividir aqui por 4, tá? O 76 eu também vou dividir por 4. 36 dividido por 4 é 9. E 76 dividido por 4 é 19. Então, a gente ganha tempo. Perceba que eu peguei aqui uma fração, né? É tranquila de se resolver. E eu vou deixar aí, pessoal, como um trabalhinho para vocês, né? É para simplificar essa fração aqui, ó. Tente utilizar o algoritmo de Euclides também para você praticar uma coisa nova, tá ok? É extremamente interessante para você aí conhecer algo novo, né? Conhecer um assunto, um algoritmo que ajuda demais em alguns momentos. Então, conhecer todas as ferramentas do MDC é super válido, é muito interessante, tá ok? Então, vamos aqui, pessoal, agora entrar agora, de fato, na adição envolvendo fração. Vem aqui comigo, olha só. Pessoal, o seguinte, olha só. Quando você tem uma pizza inteira, tá? E adquire outra pizza. Então, você vai ter aí, no caso, no total, duas pizzas. Não é isso que acontece? Então, você vai ter aí duas pizzas. Se você tem uma pizza, tá? E compra aí mais cinco pizzas. No final, você vai ter seis pizzas. Não é isso que acontece? Beleza. Pessoal, isso aí só aconteceu porque você está somando algo com o mesmo tamanho. Eu digo tamanho, algo da mesma natureza. Você está comprando pizzas, né? Você está comprando, você tem uma referência, uma unidade. Então, olha só. Você comprou aí seis pizzas. Da mesma forma acontece com as frações, tá? Quando as frações, elas possuem o mesmo valor, quando elas possuem, né? Quando você está falando de algo do mesmo tamanho, que é o que a gente vai ver aqui agora, a gente pode somar tranquilamente. Olha só. Vamos pegar aqui essa primeira situação. Estou somando aqui dois valores. Essa primeira pizza aqui, vamos imaginar que eu tenha aqui comido uma fatia. Duas fatias, tá? Eu estou com bastante fome, então vou pegar aqui duas fatias. Pessoal, isso aqui, não sei se vocês concordam comigo, isso aqui significa... Eu vou escrever por extenso aqui. Dois. Dois. Essa pizza está dividida aqui em oito partes, então dois oitavos. É isso? Então, a gente tem aqui dois oitavos da pizza. Aqui, vou imaginar o seguinte, que o meu irmão tenha aí comido uma fatia só. Então, ele não está com muita fome, ele comeu uma fatia. Então, ele comeu aqui quanto? Ele comeu um oitavo dessa pizza. Não é isso, pessoal? Então, no final, quanto foi que ele comeu? Ele comeu, ou melhor, a gente, né? Comeu aqui três oitavos da pizza. Não é isso? Então, três oitavos. Pessoal, isso aqui só foi possível... Só foi possível fazer essa soma rapidamente, tá? Usando a mesma lógica de eu comer uma... Ou comprar uma pizza e depois comprar mais três pizzas. Ou seja, no total, quatro pizzas. Tem o mesmo raciocínio, ó. Dois oitavos mais um oitavo seriam aqui três oitavos, né? Outro detalhe. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Se eu tivesse aqui agora... Essa pizza aqui tivesse comido uma fatia, duas fatias... Vou pegar aqui, ó. Duas fatias, tá? E três fatias. Beleza. Eu estou com bastante fome. Então, eu peguei aqui também três fatias. Pessoal, olha só. Essa pizza aqui também foi dividida em oito partes. Então, ó. Isso aqui representa, pessoal, três oitavos. Não é isso? Então, três oitavos. Beleza. E meu irmão, no segundo dia, vamos imaginar que isso aqui fosse o segundo dia, né? Um dia diferente. Ele continuou comendo um oitavo dessa pizza. Ele comeu uma fatia apenas. Bom, então você concorda comigo que ele comeu um oitavo. E, na verdade, aqui um oitavo, né? Olha só, no singular. Um oitavo. Pessoal, olha só. Na realidade, comemos aqui no final, três oitavos mais um oitavo. Quatro. Não é isso? Quatro oitavos. Show de bola. Quatro oitavos. Olha só que interessante. A gente só conseguiu escrever aqui também porque temos uma pizza ou duas pizzas, né? Com... Que elas foram, no caso aqui, na nossa realidade, foram cortadas em tamanhos iguais, em fatias iguais. Então, é por isso que a gente pode já falar o nome aqui do quanto a gente comeu. Quatro oitavos. É como se fosse seis pizzas, sete pizzas, oito pizzas, tá? A coisa muda quando as pizzas ou qualquer outra referência que você tenha, tá? É dividida em partes diferentes. Por exemplo, essa pizza aqui foi dividida em oito partes iguais. Então, se eu pegar essa pizza aqui, uma fatia dela, tá? Vou pintar aqui. Uma fatia dessa pizza. E uma outra pessoa tivesse aí comido a segunda pizza, que ela tá dividida aqui, ó. Em seis partes agora, pessoal. Então, vamos imaginar que a segunda pessoa aqui pegou essa partezinha aqui, tá? Vou tentar pintar aqui. Deixa eu pintar de vermelho, tá? Então, aqui, ó. Essa partezinha aqui. Pegou aí também. Ó, meu irmão acabou comendo duas partezinhas dessa pizza. Então, aqui também, ó. Comeu essa fatia aqui. Bom, você deve concordar comigo que eu comi um oitavo, um oitavo, e meu irmão acabou comendo aqui dois sextos. Não é isso? Dois sextos. Pessoal, olha só. Quanto é que comemos no total? Veja que agora, tá? A gente não tem como escrever como aqui, ó. Dessa forma aqui, tá? Nessas duas primeiras situações. Por quê? Porque essas pizzas aqui, elas não estão, né? As fatias não são do mesmo tamanho. Como elas não são do mesmo tamanho, precisamos utilizar alguns artifícios, tá? Aqui, matematicamente, temos dois oitavos, não é isso? É interessante a gente enxergar assim, ó. Dois oitavos somados aqui, pessoal, a um oitavo. No final, a gente vai ter três oitavos. Aqui, nessa segunda situação, temos aqui, ó, três oitavos. Então, ó, três oitavos. A fração A também pode ser expressa assim, ó, pessoal. E eu vou somar com um oitavo. Então, no final, ficamos aí com quatro oitavos. Não é isso? Então, ó, aqui temos uma fração, tá? Que representa quatro oitavos. Olha só. Essa maneira aqui, matematicamente falando, o que temos é o seguinte, ó. Um oitavo somado aqui, ó, a dois sextos, pessoal. Ó, perceba que os denominadores são diferentes, tá? A esse tipo de operação, né? A esse tipo, a esses tipos de frações, chamamos de heterogêneas. Essas frações aqui, ó, nessa segunda situação, elas são heterogêneas porque os denominadores são diferentes. Aqui, nessas duas situações aqui, os denominadores são iguais. Então, essas frações aqui são frações homogêneas, tá ok, pessoal? Então, existem as frações homogêneas quando os denominadores são iguais e existem as frações heterogêneas quando os denominadores são diferentes. E por que isso é importante para a gente? Porque nas frações homogêneas, quando a gente soma, basta repetir aqui o denominador e a gente soma apenas os numeradores. Porque é fácil de enxergar isso, né? Não sei se vocês concordam comigo que é muito fácil a gente enxergar ou somar coisas que são do mesmo tamanho. Um oitavo mais dois oitavos dá três oitavos. Uma pizza inteira mais duas pizzas daria três pizzas. Agora, quando eu tenho uma pizza inteira e um terço de uma outra pizza, quando eu vou somar, já não é mais um terço de uma pizza. A gente vai ter que fazer uma operação ali para encontrar quanto essa soma equivale ou qual é a referência, qual o tamanho dela em relação à nossa referência. Esse número que a gente vai achar representa quanto da nossa pizza, quanto da nossa unidade. Tá ok, pessoal? Então, é isso que a gente precisa colocar na nossa mente, tá? As frações heterogêneas. A gente vai trabalhar aqui com alguns detalhes. As homogêneas são bem simples. Quando os denominadores são iguais, basta a gente somar ou subtrair, pessoal. Essa explicação eu não vou dar mais para vocês na subtração, tá? Porque serve também para uma subtração. Então, na adição e na subtração, quando os denominadores são iguais, basta somar ou subtrair os numeradores. Simples assim. Permanece o denominador, subtrai ou soma os numeradores. Tá ok? Vamos aqui agora ver alguns exemplos. Olha só. Aqui, pessoal, temos aqui adições, né? Estamos aqui somando frações que são homogêneas, né? Todas possuem o mesmo denominador. Então, o que a gente faz? Olha só, pessoal, de forma bem rápida aqui, ó. Vamos repetir, tá? O denominador e somamos os numeradores. Simples assim. 8 mais 1 é igual a 9. Aqui, o que a gente vai ter? O denominador é igual, então, 5 mais 3 é igual a 8. Aqui, mesmo com 3 frações, é a mesma coisa. Os denominadores são iguais. Repete o denominador e soma os numeradores. 5 mais 1 é 6. 6 mais 2 é igual a 8. Na verdade, a gente até está diante aqui de uma fração aparente. Lembra que a gente falou na aula passada? Porque isso aqui parece ser uma fração. Porém, isso aqui é um número inteiro. 8 dividido por 4 é igual a 2. Tá ok, pessoal? Então, é para vocês entenderem como a gente faz a operação, né? A adição de frações homogêneas. Tudo bem? Vamos aqui agora para as frações heterogêneas. Olha só. Pessoal, olha só. Nas frações heterogêneas, a gente tem duas situações. Quando os denominadores são múltiplos, tá? Por exemplo, aqui, 4 é múltiplo de 2. Ou também, aqui, temos o 18, que é múltiplo de 9 e de 3, né? Então, quando acontece essa situação, como é que a gente pode calcular? Vai acontecer também dos denominadores aqui, pessoal, dos denominadores não serem múltiplos, tá? Ou seja, eles são primos entre si. A gente também vai aprender como calcular isso. Então, para explicar essa ideia, né? A primeira ideia aqui, eu até fiz uma figurinha aqui, ó. Para exemplificar essa soma aqui. Você está somando metade mais 3 quartos de alguma coisa, tá? Então, essa explicação vai servir para isso aqui também, tá ok? Se você quiser depois fazer aí, tentar enxergar isso aqui dessa maneira, pode fazer os desenhos aí, que fica muito mais interessante o seu estudo. Então, olha só. Eu tenho metade de alguma coisa. Então, eu vou até pintar aqui, ó. Imagine que algo foi dividido em duas partes iguais. É isso que está acontecendo. E a gente pegou apenas uma, porque é um meio. Então, essa parte pintada representa um meio. Bom, 3 quartos representa algo que foi dividido em quatro partes iguais. E a gente pegou três dessas partes. Então, vamos pintar aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma, não é isso? Uma, duas, três dessas partes. Pintei aqui para a gente entender bem o que está fazendo. Pessoal, olha só. Quando eles são múltiplos, é importante, aí vem a importância, que eu chamei a atenção de vocês na aula passada sobre as frações equivalentes, tá? Bom, o que foi que eu falei agora há pouco? Eu falei para vocês que a gente consegue somar frações que possuem o mesmo denominador. A gente só consegue somar frações que possuam denominadores iguais. Frações homogêneas. Não é isso, pessoal? Então, é isso que a gente vai fazer aqui através do conceito das frações equivalentes. Por que, pessoal, estou falando isso? Porque eu posso transformar, olha só que legal, eu posso transformar essa fração aqui, que é o meio, está sendo representada aqui, ó, na mesma maneira, eu vou dividir essa aqui em quatro partes iguais. Olha só que legal. Vou dividir em quatro partes iguais. Então, agora, essa partezinha pintada representa o quê, pessoal? Vai representar agora dois quartos da minha fração. Então, eu vou ter aqui três quartos mais dois quartos. Isso aqui vai ser igual a cinco quartos. E aí, o que é que vocês me dizem? Achou mais interessante? Ficou fácil ou não? Bom, se não ficou é porque faltou alguns detalhes. Vamos aqui. Pessoal, qual o detalhe que eu tenho que passar para vocês aqui? Eu falei para vocês que a gente pode calcular, encontrar qualquer fração equivalente fazendo o quê? Multiplicando o mesmo número no numerador e no denominador, certo? Então, se eu quero chegar de dois a quatro, então, é por isso que eu dividi a aula nos denominadores múltiplos e nos denominadores que não são múltiplos. Porque eu consigo transformar dois em quatro. Basta eu fazer o quê? Basta eu pegar o dois e multiplicar por dois. Mas, para eu encontrar uma fração equivalente ao meio, eu tenho que multiplicar também o numerador por dois. Então, um vezes dois é dois. Dois vezes dois é quatro. E, graficamente, o que a gente fez foi isso aqui. Quando eu transformo, eu encontro uma fração equivalente, representa a mesma coisa, só que eu dividi minha barra de chocolate em quatro e peguei duas dessas quatro. Foi isso que eu fiz. Então, ficou cinco quartos. Pessoal, detalhe importante, que às vezes a gente utiliza também por aí, é calcular o MMC. Vocês podem também calcular o MMC. Então, quem é o MMC de dois e quatro? O que você vai fazer é isso aqui. Calcular o MMC, a gente já aprendeu. Você vai dividir aqui por dois, aqui vai ser igual a um e dois, e aqui por dois, que vai ser um e um. Então, dois vezes dois é quatro. Então, como é que você faz? Você vai transformar em uma fração só, toda essa fração aqui, com o denominador quatro. E vai fazer o seguinte, vai pegar o quatro, dividir pelo primeiro denominador, quatro dividido por dois é dois, dois, e vai multiplicar pelo numerador. Quatro dividido por dois é dois, dois vezes um é igual a dois. E vai somar, pessoal. Vai usar esse sinalzinho aqui, da operação mais. E agora, pelo segundo denominador, quatro dividido por quatro é um. Um vezes três é igual a três. Pessoal, o que você está usando aqui, o que vocês estão usando, quando calcula o MMC, é exatamente isso, é encontrar uma fração equivalente. Porque essa soma aqui é a mesma coisa que dois quartos mais três quartos. Então, aqui é interessante a gente enxergar também essa propriedade. Quando você tem números somando no numerador e tem apenas um denominador aqui, isso aqui é a mesma coisa que dois quartos mais três quartos. Se tivesse mais parcelas aqui, mais as parcelas dividido por quatro aqui. Então, é a mesma coisa. Dois mais três é igual a cinco. E o denominador continua. Vamos deixar aqui cinco quartos. Foi exatamente o que a gente encontrou aqui. Está ok, pessoal? Então, eu achei importante trazer para vocês essa explicação gráfica para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Está ok? Da mesma forma, agora, sendo uma maneira mais rápida, vocês poderiam calcular aqui. Por exemplo, quem é o maior número aqui que é múltiplo dos outros? O dezoito. Então, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Aqui tem uma pequena diferença, mas a ideia é a mesma. Você vai ter que transformar o três em dezoito. O que é que você faz? Ora, multiplica o três por seis, só que para a fração continuar sendo a mesma, eu vou te multiplicar aqui cinco por seis, tá? O um ou o nove, né? Eu vou multiplicar por dois para ser dezoito. Então, o um eu vou ter que multiplicar também por dois. Então, pessoal, olha só o que aconteceu. Cinco vezes seis é trinta. Trinta dividido por dezoito. Mais um vezes dois é dois. E aqui, nove vezes dois é dezoito. E aqui, pessoal, a última eu não fiz nada, então ficou dois por dezoito, né? Na verdade, são frações equivalentes aqui, ó. Então, temos aqui o seguinte, ó. Como os denominadores são iguais, frações homogêneas, vamos somar apenas os numeradores. Trinta mais dois é trinta e dois. Trinta e dois mais dois é trinta e quatro. O que a gente vai fazer aqui agora é simplificar, né? Posso simplificar aqui por dois, dividir por dois e por dois. Trinta e quatro por dois é dezessete. E dezoito por dois é igual a nove. Você também poderia fazer isso aqui por MMC. Quem é o MMC de três, nove e dezoito? Bom, se dezoito é múltiplo deles, então, o menor múltiplo comum, com certeza, vai ser o dezoito, né? Se você fazer essa conta aqui, vai encontrar dezoito. Então, você poderia colocar aí, ó, o dezoito, tá ok? Dezoito, como o MMC. E, seguindo o mesmo raciocínio, pessoal, dezoito dividido por três é seis. Seis vezes cinco é igual a trinta, não é isso? Então, ó, trinta. É, dezoito dividido por nove é dois. Dois vezes um é igual a dois. E dezoito dividido por dezoito é um. Um vezes dois é igual a um, né? Então, na realidade, dois, né? Um vezes dois é igual a dois. Então, ó, ficaria aqui trinta e quatro por dezoito, da mesma forma que encontramos aqui, ó. Então, o resultado vai ser dezessete nonos. Tá ok, pessoal? Bem tranquilo, né? Vamos agora para a próxima etapa, quando os denominadores não são múltiplos. Olha só. Pessoal, e existe uma forma bem tranquila também da gente resolver aqui com... quando os denominadores não são múltiplos. Por que eu estou falando isso? Porque você não vai conseguir, por exemplo, multiplicar um número por cinco que chegue a doze, né? Um número inteiro, tá? Para ser mais rápido. Então, o que é que você pode fazer? Você pode multiplicar aqui, ó, no caso, o cinco por doze, tá? E o doze por cinco. Simples assim. Porque a gente vai chegar no mesmo número, né? Isso aqui vai ficar sessenta e aqui sessenta. Só que para essas frações continuarem sendo as mesmas, né? Porque a gente precisa disso para não alterar a fração. Então, eu vou multiplicar aqui no numerador por doze e vou multiplicar aqui no numerador por cinco. Então, a gente vai ficar com o seguinte, pessoal. Doze dividido por sessenta mais quinze dividido por sessenta. Como os denominadores são iguais agora, vai permanecer o denominador e somar os numeradores. Doze mais quinze é igual a vinte e sete. Tá ok? A gente consegue aqui ainda simplificar. Vamos dividir aqui por três, não é isso? Isso aí. Vamos dividir aqui por três e aqui por três. Então, aqui vai ser igual a nove e aqui vai ser igual a vinte. Como nove e vinte são primos entre si, então, a gente para aqui porque a fração é irredutível, tá? Então, aqui da mesma maneira, ó. Observe que o dois e quatro são até múltiplos, tá? Mais cinco, a gente não consegue fazer isso. Esse método a gente também pode utilizar para três ou quatro, enfim, qualquer número de parcelas aqui, tá ok? Então, olha só. Eu posso transformar o dois em quatro? Posso, mas aí para transformar em cinco, o que a gente faz? Bom, eu poderia aqui pegar o dois, multiplicar aqui, pessoal, por... Eu tenho que deixar todo mundo igual, tá? Ou você pode multiplicar por quatro e cinco, para ser mais rápido, e aqui multiplicar por dois e cinco, e aqui multiplicar por dois e quatro. Pessoal, para ser bem rápido, tá? Então, ó, o que a gente fez aqui embaixo, você faz aqui em cima. Vou multiplicar por quatro, vou multiplicar por cinco. Vou multiplicar por dois, vou multiplicar por cinco. E aqui vou multiplicar por dois, vou multiplicar por quatro, tá? Isso aqui parece ser, quando você está com macete, você faz rapidinho. Então, ó, quatro vezes cinco é vinte. Aqui a gente ficou com vinte por... Aqui ficou vinte vezes dois, quarenta, não é isso? Quarenta. Aqui em cima, ó, ficamos com dez. Aqui embaixo, ficamos com oito, vai ficar também quarenta, senão tem alguma coisa errada, né? Então, aqui vai ficar quarenta. E aqui, pessoal, vai ficar quarenta também. Cinco vezes dois é dez, vezes quarenta. Aqui, seis vezes quatro, vinte e quatro. Pessoal, denominadores iguais, frações homogêneas. O que a gente faz? Soma apenas os numeradores. Vinte mais dez é igual a trinta. Trinta mais vinte e quatro é igual a cinquenta e quatro. Olha só, que maravilha. Então, aqui, dividindo por dois, não é isso? Se a gente dividir por dois aqui, vai dar vinte e sete, não é isso? E quarenta por dois vai ser igual a vinte. E a gente também tem aqui primos entre si, frações. Então, é uma fração irredutível. E a gente finaliza por aqui, tá? Então, olha só, essa conta. Então, pessoal, vocês poderiam aqui também calcular o MMC entre dois, quatro e cinco. Tranquilamente, ó. Dois, quatro e cinco. Quem vai ser o MMC entre dois, quatro e cinco? Por dois aqui vai dar um. Aqui vai dar dois e aqui vai dar cinco. Por dois aqui vai dar um. Aqui vai dar um e aqui vai dar cinco. E por cinco, a gente finalizaria, né? Então, cinco vezes dois é dez. Dez vezes dois é vinte. Então, o MMC aí, ó, seria vinte. Vinte dividido por dois, né? Assim que a gente faz. Vinte dividido por dois é dez. Dez vezes um é igual a dez. Beleza. Vinte dividido por quatro é dois. Não é isso, pessoal? Vinte dividido por quatro é cinco. Cinco vezes um é igual a cinco. Vinte dividido por cinco vai ser quatro. Quatro vezes três é igual a doze. Somando tudo isso aqui, ó, vai ficar vinte e dois. Vinte e dois mais cinco é igual a vinte e sete. E vinte e sete dividido por vinte. Pessoal, percebam aqui que a gente já calculou diretamente a fração irredutível, tá? Se vocês tiverem esse pequeno trabalho aqui, porém, acredito ainda que esse método pode ajudar em algum momento. E ele serve também nas frações algébricas, nas equações. Você pode utilizar isso aqui tranquilamente, tá ok? Vamos fazer agora alguns exercícios de subtração que só vai mudar a operação. O conceito que a gente viu aqui até agora é o mesmo. Vem aqui comigo, pessoal. Olha só. E aqui, pessoal, a gente está diante de subtrações. Tem aqui uma soma também para a gente ver tudo junto. Mas eu trouxe aqui três situações diferentes, ó. Numeradores iguais, frações homogêneas. O que a gente faz? Repete o denominador. E como a gente está diante de uma subtração, subtrai os numeradores. Oito menos três é igual a cinco. Aqui da mesma maneira, ó. Perceba que o quatro é múltiplo de dois. Então, o que a gente faz? Vou multiplicar o dois aqui por dois para se tornar quatro. Mas, para essa fração não mudar, para eu encontrar uma fração apenas equivalente, eu tenho que multiplicar também o numerador, tá bom? Então, ó. Cinco quartos menos dois quartos. Pessoal, olha só que a gente tem. Frações homogêneas. Repete o denominador. Subtrai os numeradores. Cinco menos dois é igual a três. Três quartos. Tá ok? Aqui, pessoal, perceba que a gente tem frações, né? Que são... Aqui a gente não tem mais múltiplos. Perceba que três não é múltiplo de dois. Então, o que a gente faz? Na mesma forma. Vamos multiplicar aqui por três. Não é isso? Vou multiplicar por três. Aqui eu vou multiplicar por dois. Vai para se tornar seis. Aqui eu posso multiplicar por três também, já que é igual ao dois. Não é isso? Então, aqui eu vou multiplicar por dois. Pessoal, vou multiplicar aqui por três e aqui por três. O que eu fiz no denominador, eu faço no numerador. Então, vamos lá. Aqui eu tenho quatro sextos. Então, quatro sextos somado a três sextos. Subtraído aqui, pessoal, de nove sextos. Então, resolvendo isso aqui, frações homogêneas. Agora, repete o denominador e vou somar primeiro aqui, pois a operação entre essa fração e essa é uma adição. Somar quatro mais três é sete. Sete menos nove, pessoal, temos aqui sete menos nove. Na aula de números inteiros, a gente viu que isso aqui é igual a menos dois. Então, olha só que interessante. Temos aqui menos dois sextos, não é isso? E o sinal da fração é positivo. Eu posso fazer o jogo de sinal com esse menos aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Ou então, como é uma divisão, pensando melhor, né? Pensando mais corretamente. Eu tenho um número dividido por outro, mas a divisão não é exata. Eu posso até aqui simplificar, pessoal. Posso dividir aqui por dois e por dois aqui também. E como eu tenho uma divisão, a divisão eu posso fazer o jogo de sinal. Menos com mais do seis é igual a menos. Agora, é menos o número, a nossa fração, tá? Então, dois dividido por dois é um. E seis dividido por dois é três. Então, eu tenho aqui a fração menos um terço. Eu acredito que a gente consegue resumir bem nessa aula a adição e a subtração envolvendo frações, tá ok, pessoal? Então, é isso que eu tenho aqui por hoje, tá? Eu espero aí que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula bem resumida, porém, com muitos detalhes envolvendo a adição e subtração de frações. Espero vocês na próxima aula. Aproveita aí para se inscrever e curtir o nosso vídeo, caso tenha gostado, tá ok? Valeu, pessoal. E até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho